Bem, bom dia, tarde, noite, pessoas, mais um vídeo aqui no canal do Roteiro da Vida, sou o Kai, tudo retendo pelo calor, vai tomar aí. O vídeo de hoje é um FD, fica sem debate de filme de domingo, tá? É um filme interessantíssimo, e eu, sendo bem sincero, meu preconceito estrutural e também prático, me deu um pé atrás com esse filme, que é um BL, tá? E por ter preconceito, né, sobre o gênero, assim, sendo sincero, eu acho que eu tenho que melhorar e continuar melhorando a vida inteira, porque a gente é homofóbico, eu já fui bastante homofóbico no sentido estrutural e no sentido prático também, mas com alguma consciência de que tava fazendo coisas erradas, não só aquele que vai defender, ah, tem que ser homofóbico mesmo, eu não era assim, mas a gente acha, meu amigo é afeminado aí, entendeu? Foda, cara, isso deram uma bosta. É, meu professor, eu tive um grande problema por ele, era homossexual também, professor antigo, quando era da escola, eu era. Quando é aluno, sim, homofóbico, tá? E aí, a gente vai levar isso pra vida, pra vida, pra vida adulta, aí você pega um mangá BL, você fica assim, com o pé atrás de ver, né? Não tô falando aqui hentai, tá ligado? Não é, vamos ver sexo, se você quer ver sexo homossexual, tranquilo também. E tudo bem, você pode pensar, ah, mas então sexo entre mulheres, pra você como homem, machista, não tem problema? E provavelmente não tem problema, pra mim nenhum dos dois tem problema. Só que entre mulheres, você como um heterossexual idiota acaba gostando. Então, é um heterossexual escroto. Se é um heterossexual escroto, você não vê mal em mulheres, enfim. Mas em homens, você não acha interessante, porque você não tem tesão, tá? Ou talvez até tenha, não sei. Talvez você esconda. Nunca se sabe se você é bi, às vezes, né? Porque todo mundo é meio bi, na verdade. De todo modo. E as pessoas mentem pra si mesmo que elas são hétero. Esse negócio de você enquadrar em quadradinho, hétero, ou não, hétero é bizarro. Eu acho que todo mundo tem uma parte bi, só que a cultura desenvolve um bloqueio, tá? Acho que é normal a relação afetiva, e até mesmo sexual, não interessa no gênero do indivíduo. Mas é a maturidade que você adquire decorrer da vida. Não é uma coisa que uma criança idiota, que nem eu era, pensava. Então, sim, gays, ó, ruível, gays, sei lá, credo, entendeu? Enfim, babaquias da parte. Por que que eu tô falando isso? Porque eu baixei o anime, eu sabia que era BL, mas eu tava hesitando. Vim ver. Literalmente visitando, não tô brincando. É sincero, sincero mesmo, eu hesitei. Falei, vou ver esse anime. Eu baixei porque eu achei bonito o traço, a história parece interessante. Pensei, vou dar uma chance e ver se o anime é bom, não interessa o gênero dele. Eu vejo anime de guerra, vejo anime de pedofilia. Ele é no sentido de que acontece pedofilia dentro do anime, né? Vejo anime que tem estupro, vejo anime onde tem matança, vejo anime onde tem extrema direita, extrema esquerda. Vejo anime onde tem Yuri, vejo Yuri de vez em quando, acabo vendo, mas sem querer. Porque às vezes eu não sei, também acontece, cai de paraquedas. Mas é mais de proposta, porque Yuri eu tenho menos bloqueio, né? Yuri é, no caso, homossexualidade feminina. Mas quando é homossexualidade masculina, ou quando é boys love, né? Ou quando é um anime de homens bonitos, que eu esqueci o nome agora. É bichonen. Com gratos bonitões, assim. Ou arei, verso. Eu tenho um bloqueio. Eu tô sendo sincero, eu evito esse tipo de anime, tá ligado? É tipo free, tá ligado? Ou anime que é muito... Aquele é brotheragem demais. Tem anime de brotheragem que eu vejo que é divertido. Eu tô vendo um agora, aliás. Mas que é o Bushigiri. Mas, mano, eu tenho um bloqueio de começo. Depois que eu começo a ver, eu começo a aceitar, eu começo a não ser menos preconceito. Eu consigo controlar o preconceito durante a fruição da obra. Mas eu tenho um bloqueio inicial. Porque eu sou um bosta de homofóbico estrutural. Racista também. Machista eu tenho certeza. Nunca fui muito de machismo. Eu acho que, dentre os setores de preconceito estrutural, que ao menos era machista. Mas racista, sim. Eu fui um babaca, assim. Eu me consertei muito nisso. E homofóbico também. Xenofobia, acho que não. E machismo é menos. Machismo é menos que eu fui machista. Eu fui um bosta. Eu fui um macho... Um... Como é que é? Um beta? Macho beta? Aqueles caras escrotos. Eu não sou redpill nem nada, mas... Eu fui um Zé Ruela. Aí, tipo, eu nunca peguei pro lado de ódio contra mulheres e de gênero. Apesar de ser um Zé Ruela com mulher. Assim, emocionalmente eu me sinto mal, mas, assim, nada contra, assim. Não sou os caras que odeia, nem nada. Eu não sou um cara excluidão que fica xingando. De todo modo, voltando aqui pro anime. Agora fala do anime, né? Que é a história do anime. Não tem nada a ver com a minha... A minha tendência, as bizarras aqui. Ela tá aqui, ó. Essa aqui é o... O Mib no Stranger. Tá em francês, a budega, eu não sei ler. Mas a tradução fica lá como o estranho da Orla. Da Orla Marítima. Esse estranho da Orla Marítima é o personagem chamado... Esqueci o nome, peraí, peraí, peraí. É o protagonista Mio. O Mio e tem o Shun, tá? São os dois protagonistas. Esse país aí tem o suporte também. Tem a Aerea, a Suzu. Tem a Sakura, que é mó da hora, a Sakura. Que adora a Sakura. Ah, o Batchan, a gente boa pra caramba. E tem a Mio's Mother, que... Infelizmente, ela é uma personagem que é de memória. Porque ela é falecida na história. E ela é mó legal também. Mas infelizmente, a mãe dele morreu. E a história tem esse gatilho também, que é mó interessante. Então, tirando o fato de ser BL. Que não tem nada a ver, assim, no sentido de gênero, né? No sentido de negatividade, não tem. BL é muito bem feita. A história é perfeita. A história é ótima. A história de uma paixão entre dois homens. Sem nenhum problema. E é assim, ó. O Mio, ele é um menino que acabou de perder a mãe. Tá triste pra cacete. E ele tá no colegial, né? Segundo, terceiro ano, colegial. Acho que terceiro ano, colegial. E ele fica num banco de frente pro mar, observando o mar. E melancólico. Porque ele tá mal, né? Perdoar a mãe dele. A mãe dele era o universo dele. O pai dele já tinha morrido, já. Ele só tinha a mãe. E agora ele tá sozinho. Aí o Shun, ele meio que olha o Mio ali no banco. E o Shun tem uma queda pelo Mio. Ele vai buscando entrar em contato com o moleque do colegial. Até aí, né? Estranho, né? Porque é colegial, menor de idade. Ambíguo, mas tudo bem. Né? Mas ele, de fato, dá uma flertadinha com o Mio. Isso aí não dá pra negar. Aí ele fala que tinha segundas extensões, quando eu queria falar com ele e tal. E também esse esquema de 17, 18 anos e relacionamento com adultos. O Shun também é muito mais velho. Deu até o quê? Uns 22 no máximo? 20, 22 anos. É bem jovem também. Então a diferença etária deles não era tão grande. E não é tão grande. Eu não sei quantos anos o Shun tem. Mas é bem... Uma diferença bem pequena. De todo modo. Aí tem ele ali. E aí o Mio meio que... Grosso com o Shun, né? E o Shun meio que... Beleza, tá? Você tava querendo entrar em contato, mas não tava tendo pena de você. Porque ele... O Mio pensou, ah, você tá tendo pena de mim? Porque eu tô triste, não sei o que lá. E o Shun não era bem pena. Ele queria mesmo... Apesar de ele saber depois que a mãe dele morreu, né? Ele fica meio assim, né? Ele fica sabendo depois, na verdade. É... Que a mãe do Mio tinha morrido. Mas a ideia dele era realmente interesse pelo Mio. Tá ligado? Porque ele é bonito, tá? Um rapaz bonito. Ele tá em interesse com ele. Aí beleza. Ele vai interagindo com o rapaz. Aí o Mio, ele meio que faz um contato. Viram grandes amigos com interesses afetivos. Mas não se comprometem. E viram aquela espécie de correspond... Amigo por correspondência. Não, é. É... Amante por correspondência. Por quê? Porque o Mio, ele vai pra uma outra ilha. Eles moram numa ilha. Tem várias ilhas. É um arquipélago. Ele vai pra uma outra ilha pra fazer o estudo dele, né? Estudar pra faculdade, né? Vem faculdade. É um curso técnico e terminar... Se não me engano, o colegial. Ele tem uma oportunidade ali. Sai da ilha e vai lá. E o Shun fica, né? Aí depois ele volta. Ele vem trabalhar com a loja da Obacham. Que é uma loja de alimentos. O Shun é escritor. Mas ele faz uns bicos na loja de alimentos. Ali mora do lado também. Nessa loja trabalham a Eri e a Suso. Que são duas meninas que são homoafetivas também. São lésbicas. E moram juntas. Né? E elas trabalham também na loja da Obacham. E daí o Shun também trabalha ali. E o Miyu, ele volta dessa ilha que ele foi estudar. E volta pra trabalhar ali também. Ele vem trabalhar na loja da Obacham. E daí eles meio que estavam amigos por correspondência. Trocando mensagem, né? Namoro por correspondência sem ser namoro de verdade. Nunca tinha se efetivado namoro nem nada. Porque tem todo um trânsito, assim, bem interessante pra relacionamento deles. Daí ele volta. Eles moram na mesma casa. E começam a meio que atar um relacionamento. Só que é um relacionamento inicialmente. Onde o Shun bloqueia o Miyu. E ele bloqueia porque ele lembra do passado dele de colegial. E o passado dele é um passado onde ele sofreia bullying por ser homoafetivo. Ou por tendências homoafetivas. Ele era bastante bonito e ele lembrava uma menina. E aí ficava um jeito, zoando com a cara dele de que ele era uma menina. E aí ele era gay, né? Tudo bem, até de boas. Mas ele sofreu bullying, né? Então ele tinha um bloqueio pra efetivar relações com homens. Tanto que ele nunca tinha se relacionado com homens, apesar de ser gay. Até esse momento aí. E o primeiro homem com que ele se relaciona, aparentemente, é o Shun. O Shun não, o Miyu. O Miyu é o primeiro namorado dele de verdade. Entretanto, o Shun tem uma história que é a história da noiva dele. Ele tem uma amiga de infância que gosta dele. E essa amiga de infância é a Sakuraku. É uma paixão de amizade, assim, e a paixão de verdade. Ela ama ele mesmo desde sempre. E ela virou uma noiva. No Japão, né? Tem aqueles casamentos arranjados. Ela virou noiva dele. Arranjada com a família dela, né? E aí ele meio que quebra o noivado. E foge da família. E a família dele, ele deixa lá, abandona e foge. Veio o escritor lá no interior, na ilha e tal. E daí a Sakuraku gostava dele de verdade. Só que ela entende que ele é homossexual. Mas ela gosta dele de verdade. Mas ela entende que ele é homossexual. E aí é uma tristeza pra ela. Porque ela ama o cara que não pode amar ela de volta. Porque ele é homossexual. Então tem camadas incríveis na história. A história é muito boa. A história, aliás, eu não falei, mas é basada em mangá. Esqueci disso. É um one shot inicialmente em 2013. Um volume só, quatro capítulos. Que eu não sei se é esse. A base do filme eu acho que é essa. Não sei se é, mas eu suponho que seja. E tem uma continuação. Que é uma continuação que eu acho que é seriada. Que é a continuação literalmente. A Beira do Mar. A Rarucasa, não é estrange. O Estranho é a Beira do Mar. Que é a relação dos dois. Conforme vai avançando, né? Eu não sei como é que é. É uma obra antiga. E diz que tá em publicação ainda. Eu não sei se acabou. Acho que não. Mas é um manga longo. Tá desde 2014 sendo publicado. Eu não sei quantos volumes tem. Mas tá em andamento. E eu espero que tenha adaptação. Porque a história é boa. E aqui, como vocês podem ver, o mangá é bom também. É um baita mangá. É uma baita obra. O mangá de um shot é um pouco menor. Não é nota. Nossa, é a mesma nota do anime. Interessante. Mas, enfim. Essa base de mangá dessa autora aqui. Acho que é a autora, né? Ficando aqui. Geralmente são autoras que fazem mangás BL. Homens fazer mangá BL é raro. Posso estar sendo preconceituoso. Ou raso, né? Mas é mais raro. Mas eu suponho que seja uma autora feminina. Claramente ela não... Como ela exerce o privilégio de não... Como é que é o nome? Da privaticidade. Como muitos autores de mangá que as fazem. São muito privados. Eles não ficam se expondo à vida particular deles. Nem mostram o rosto, nem nada, né? Aliás, o próprio Shun como escritor também ninguém conhece ele. É um escritor, mas ele é um escritor que só assina, né? Ele manda por correio, mas ninguém conhece quem ele é, né? Isso é uma cultura do Japão. Não é tão mainstream, né? Outros autores, tipo o cara... Na Inglaterra, Brasil, eles são mainstream, né? No Japão parece que tem essa pegada de... Ser reservado, né? Interessante. Mas de todo modo, continuando a história. A Sakuraku, ela vem aqui entrar em contato com o Shun porque o pai dele tá ficando doente. Tá velho. E pra ele ir lá visitar o pai, né? Que é a família dele e tal. Tem a Cindy do com a família. Obrigado com a família. E ele tá num relacionamento com o Mio, né? Aí a Sakuraku conversa com o Mio. Tem umas tretas ali e tal. Por causa da Sakuraku gostar do Shun. Mas ela não quer ele. Ela não quer dar problema pro casal. Mas ela tá ali e elas têm uns conflitos dela. Porque ela gosta. Infelizmente, ela é apaixonada pelo Shun. E aí ela vai resolvendo as coisas com o Mio também. Ela dá umas dicas pro Mio. Pra umas coisas assim. Né? E tem o desenvolvimento. O desenvolvimento da relação do Mio com o Shun é muito bom. Tá? É um mangá bastante direto. Uma obra bastante direto. Mangá e eu acho que o anime também, né? O mangá Ponshot e o anime também. Porque ele vai direto ao ponto. Tá? Gosto de você. Beleza. Tem ali a atenção. Depois tem a parte mais gosto de você. Vamos dar uns pega. Que faz parte. Porque todo mundo quer dar uns pega com todo mundo. Quando gosta. Seja homem ou mulher. Assim mesmo que funciona. Sociedade. Ser humano é isso. Outros animais também é assim. Tá no cio. Dá uns pega. Faz parte. É natural. E depois tem a parte da sexualidade. Dos bloqueios. Né? Da parte do sexo em si. Que também é muito bonita. A parte do sexo. E do contato físico. Né? Do respeito um pelo outro. O respeito pela sua... Esse aqui é um outro homossexual lá. Que é de uma... Ele é apenas um coadjuvante. Coadjuvante. Que o Mio vai pedir ajuda. Né? Pra pedir conselho. Sobre como ele é efetivo. Um razonamento afetivo. Com um parceiro dele. Porque ele ainda é novato. Estão aprendendo junto. Estão descobrindo o amor. E descobrindo o sexo. Entre eles. Literalmente. E é lindíssimo. É uma obra lindíssima. E por ser Bely. Grande coisa. Podia ser um casal heterossexual. A obra é linda. Tá? É... Delicada. Ela tem todos os ganchos certos. Ela tem o arco de personagem. O arco do Mio. O Mio. Você pega o Mio do começo do anime. Depois do Mio do fim do anime. Ele vira completamente outra pessoa. Ele abre seu coração. Ele supera a morte do luto da mãe. Ele se torna uma pessoa mais engajada. Mais forte. Ele ganha uma impetuosidade. Ele faz umas coisas bacanas. Assim. E o Shun ele fica muito mais introspectivo. Muito mais... É a mercê do Mio. O Mio é muito forte. De fato. Apesar do Mio ser bastante sensível. E ele fica puto com o Shun. Com razão. Com várias razões. Porque o Shun é um vacilão. Vacilão mesmo. E aí ele fica puto com o Shun. Por vários motivos. Eles ficam tretando lá. Porque é um casal. E é muito bom. Cara. Sensacional esse anime. É muito bom. Tem 58 minutos. Deixa eu ver. É curtinho. É 58 minutos. Nem uma hora direito. E é muito bom. Recomendo de coração. Quebra o preconceito. Não seja um babaca que nem eu. Vai lá e vê. É uma história de amor. É uma história bem animada. Com arco de personagem bem consistente. Tem personagens carismáticos. Com a mãe do Mio. Que infelizmente morreu. Mas é um personagem muito bom. Assim. Que tá na história também. A vovózinha ali. A Bacchan. Legal pra caramba. O casal de lésbicas ali. De amigas. Deles. Amigas dele. Mas lésbicas entre elas. E que trabalham pra Bacchan também. É muito bom também. Elas são bacanas de suporte. E a Sakuraku é ótima. Sakuraku. Ela tem uma densidade. Muito interessante. O como ela respeita o Shun. E as nuances emocionais dela. As camadas emocionais dela. São muito boas. E ela tá puta. Ela tá puta. Ela tá triste. Mas ela tá resignada. Não tem o que fazer. E é muito bom cara. É muito bom. Então é isso cara. Quebra os preconceitos aí. Quebra os bloqueios. E vê essa obra BL. Que é sensacional. Não é Boku no Pico. Ah não vou ver um anime de sexo homoafetivo. Não é explícito nem nada. E quebra essas baboseiras ali. Se você gosta de hentai heterossexual. Hentai de Yuri. Beleza. Não tem que gostar de hentai homossexual. E no caso. Yaoi. Beleza. Não precisa. Mas não tenha preconceito contra BL. Ou romance em geral homoafetivo. Assim como geralmente. Homem não tem em relação a mulheres. Lésbicas. E aí vai ficar com nojinha. E com bloqueio. Só por causa de casal masculino. Porque as mulheres. Elas estão muito mais evoluídas. Mentalmente. Psicologicamente. Emocionalmente. E também. Maturidade. Moral. No sentido de relações afetivas. E elas aceitam. Os homossexuais masculinos. E as homossexuais femininas. Como isso facilidade. Tem mulher conservadora. E pé no saco. Tem. Mas elas aceitam. Com mais facilidade em geral. Homem não. Homem é cheio de frescura. Tá mudando isso aí. Lenta. Gradualmente tá mudando. Eu sou um dos motivos. Experienciados. Do que as coisas mudam. Porque eu mudo também. Então é isso galera. Obrigado pela presença. E até a próxima. E recomendo esse anime. E o mangá. Não sei né. Eu não vi. Mas é bom também. Provavelmente. Recomendo esse anime. E vejam aí. E é muito bom cara. Muito bom mesmo. E até a próxima aí. Cortando o vídeo aqui. Valeus aí. Agradecido. E até mais. E até mais.